Olha pra você ver como você ficou maravilhosa! Meu Deus do céu! Olha o que você fez comigo! Oi, Carla! Tudo bem? Nossa, menina, é mesmo! É porque eu tô passando aqui no salão, vou fazer só uma maquiagem rápida porque tem aquele casamento que eu tenho que ir, né? E aí mais tarde eu passo aí? Então tá bom. Tchau, tchau! O que é isso aqui, gente? Oi, boa tarde! Tudo bem? Boa tarde pra você, né, querida? O que você tá esperando aqui? Nossa, é porque eu marquei um horário pra poder fazer uma maquiagem e eu tô no horário. Você tá de brincadeira comigo! Hoje é o dia mais importante desse salão. Vai chegar pessoas importantes aqui. E outra coisa, nem de saldo você tá. Aqui a gente não recebe pessoas sem saldo. Por gentileza, vai se retirando daqui, vai. Nossa! Saia do estabelecimento, por favor. O que é isso? Onde você viu, gente? Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo bem, bom dia! Aqui você tá esperando algum atendimento aqui no salão? É, eu até tava esperando sim, mas eu cheguei aqui, eu tô com o horário marcado, mas eu fui tão bom atendida, tão bom recebida aqui. Não, mas aqui é pra onde? Meu nome é Miriane, tá? Eu trabalho aqui no salão e eu vou te atender, tá? Vou te dar um cafezinho? Pode entrar, tá, Joia? Obrigada, viu? Me acompanha, tá? Fique à vontade, tá bom? Mas eu não conheci o seu nome. Qual que é? Pode me chamar de Má? Tá bom, Má, mas é o quê? Maquiagem, cabelo? Não, não precisa de cabelo não. É só uma maquiagem, uma coisa bem rápida mesmo, básica. Tá bom, tá? Deixa maravilhoso. Já que você já é, né? Vem, me acompanha, tá bom? Aqui, Má, pode sentar essa cadeira aqui, viu? Eu vou regular pra você. Quando tiver confortável, você é minha vida, tá bom? Tá, Joia. Aqui. Pode empurrar. O que você achou? Tá ótimo. Você aceita um café lá? Não, não, tô bem. Obrigada. Você já limpou a pele? Já, já, sim. Ah, já, tá. Eu vou começar a acabar, então, viu? Tá bom, tá? Licença. Me dá seu celular, deixa eu cortar daqui. Willy, dá aquele, por favor? Ah, sim. Ó, Má, com licença, viu? Rapidinho eu volto, tá bom? Tá, Joia. Oi, Pepe. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, Juliane? Você ainda me pergunta isso? O que é aquela coisinha que tá fazendo aqui dentro do salão? Ah, Má, tem hora marcada, por isso. Hora marcada? E gente assim que frequenta esse salão? Não, mas o que é que tem, Pepe? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Pelo amor de Deus, hoje é o dia mais importante desse salão. Dona Magdalena vai vir aqui conhecer o espaço, a gente vai conhecer ela e você me coloca uma coisa dessa aqui dentro. Tá bom, mas eu vou atender. Não, pode deixar aqui o mesmo aqui. Porque eu sei enrolada, quer fazer capricho pros outros, né? Então deixa que eu resolvo. Tá bom. Credíssima, eu que vou estar te atendendo, tá bom? Pra poder andar logo com isso. Até porque nem maquiagem vai dar jeito nessa cara feia. Ai. Prontinho, terminamos a sua maquiagem, hein? Ficou bonita? Ficou linda, um luxo. Olha, pra ser bem sincera com você, eu acho que eu nunca tive uma cliente tão linda nesse salão. Ai, tô ansiosa. Vamos levantar essa cadeirinha pra você ver? Olha pra você ver como você ficou maravilhosa. Meu Deus do céu, olha o que você fez comigo. Fiz o que, querida? Por que você fez isso? Fiz o que? Você tem que me agradecer. Olha o tanto que você ficou bonita. Meu Deus, eu tenho um compromisso agora, importantíssimo. Como é que eu vou assim? Problema seu, tá? Você que veio atrapalhar o nosso dia, é importante aqui no salão. Que Deus do céu. O que é isso aqui? Olha isso aqui, William. Olha como é que ele me deixou. Ficou linda, não ficou? Olha o que você fez. Você fez isso com a cliente, nossa. Fiz isso o que? Vai ficar pagando pra mim aqui agora? O que você pensa que você é, menina? Não, vem cá, eu vou consertar pra você ver uma. Você não toca nessa cliente. Eu quero que vocês duas saiam aqui do meu estabelecimento, tá bom? Sim. Outra coisa, tá enchendo muito o saco, tá? Rua pra você. Pode ir pra rua. O que é isso, menina? Tá rindo de quê? Tá achando alguma coisa engraçada, hein? Tô achando muito engraçada. O que você tá achando engraçada? Quem você pensa que é pra demitir alguém do meu estabelecimento? Estabelecimento, olha pra você ver, ficou doida, gente. Ah, outra louca, louca, louca. Quem você acha que você é pra tratar uma funcionária minha assim? Funcionária que é, menina? Você veio lá da favela. Quem é você? Quem sou eu? Prazer, má, quer dizer, Madalena Clark. Madalena Clark, é você sim, cara. Nossa, Madalena, que felicidade te encontrar aqui. Eu sabia que você ia fazer uma pegadinha. Eu também tava de brincadeira com a senhora. Nossa, me desculpa, Madalena. Para, chega, chega. Eu jamais vou admitir um tratamento desse, tanto com a cliente, quanto com a funcionária. Não é, Madalena. Rua! Rua! A gente... Daqui pra rua! Nossa, dona Madalena, mas por favor... Nem mais, nem, nem mais. Você não está no padrão do nosso salão, nem da minha rede. Sai daqui. Rua! Onde já se viu? Dona Madalena, que prazer te conhecer. Nossa, eu tô muito feliz aqui. E me desculpa por isso, tá bom? Imagina, Liliane. Desde a hora que você me recebeu ali naquela porta, você me tratou bem. Foi gentil e foi cordial, tá? E eu queria te falar. Você vai ser a nova gerente da minha rede de salão. Eu? Você é eu mesmo? Você é digna disso. Você me mostrou um coração puro e tem muito caráter. É esse tipo de tratamento que os meus clientes merecem. Você vai ser a gerente, tá? Obrigada. Só que antes, dá um jeito na minha cara, porque como é que eu vou sair assim? Tá bom, será um prazer. E você, o que faria nessa situação? Deixa aqui nos comentários.